Oi, fãs! Bom dia! Vídeo de hoje eu vou estar levando vocês... Nossa, adivinha pra onde? Pra Liberdade. Toda vez que eu venho aqui em São Paulo, eu passo na Liberdade, porque eu gosto muito de lá. Vou estar tentando ir lá naquela cafeteria, a WeCoffee, que eu sempre tento ir pra lá e nunca consigo, porque sempre tem fila. Então, fãs, é isso. Vem comigo! Olha, eu acabei de sair do Uber, já cheguei aqui pra pegar o metrô. E eu vou comprar meu bagulho, porque eu não tenho, eu não sou daqui, né? Depois de muita luta, porque eu não sabia como é que era, consegui. Primi meu bilhetezinho, agora eu vou. Fãs, eu tô aqui no metrô, indo lá pra Liberdade. Tá cheirão, tá de boa, achei bem tranquilo andar aqui no metrô. Acho também que é o horário, né? Fãs, desci do metrô. Na luz, agora eu vou pegar a linha azul. E eu queria deixar uma dúvida. Cariocas que moram em São Paulo ou paulistas que moram no Rio? A luz é, tipo, a central? Comentem aí e me digam, tira essa dúvida de mim. Gente, olha só, esse bilhetezinho do Hot, 21 reais. Comprou em um conto. Olha só que legal, essas bolinhas aqui. São aquelas bolinhas do Vabuquinho. Tem vários sabores. E é só 200 reais, talvez não apenas 1. Ai, eu vi um marcat, gente, que eu nunca tinha visto. E ele é enorme, eu acho que ele era pequeno, mas foi ele muito enorme. Ele teve muita coisa, teve muita coisa mesmo. E as coisas aqui, elas parecem estar bem mais baratas do que os outros lugares. Fãs, comprei um monte de sorvete de monte, né? De Nutella. Dois e não. Foi 3,99. Vocês têm gracinha. Comprei de morango também, depois eu vou ver como é que é. Fãs, o de morango. Pizza no de Nutella. Muito bom, muito bom. Fãs, eu, toda vez que eu venho aqui em São Paulo, eu tento vir nesse jardim, né? E nunca consigo, e hoje eu consegui. Tem uma vista bonita, tem a Kiko. Olha, gente, tem um ladinho aqui. Ele é bem bonitinho, achei topo. Gente, chegou o nosso prato. A gente já pediu o Jimmy's Cream. A gente acabou de comer lá no Suquiar. Agora a gente tá indo pra Wicope, pra poder tomar alguma coisa pra beber, porque lá as comida, não tem muita comida, é mais sobremesa. E a gente tava com fome de comer. Aí a gente tá indo pra lá agora, beijos. Hoje é quarta-feira, e sem fila. Que ótimo. Bom, gente, a gente é o próximo da fila. Uhul. Aqui tem umas peijinhas. Aí tem essa mesa, assim, que é num buraco. Eu achei muito legal. Bom, então tem umas comidas muito legais. Tipo, roll cake. Esse negócio aqui de tirar no sul. Tem as folhas. Tem bastante pintagem, de baunilha. Esse negócio aí. Tipo, esse caixão quente aqui, que é muito famoso, né? É pra pintura ou pintura, pintura ou pintura ou pintura. Também tem salgato, tem pão de alho. Que eu queria comer o pão de alho. Só que, como eu já fui, eu tô bem cheia. Aí tem ali, sanduíche de bacon. Coração recheada, né? Tipo, sanduíche. Nossa, tem muita coisa maneira aqui. Outro dia eu vou voltar com calma e com paciência. E com o pé. Então, gente, esse aqui é o meu, 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 sei lá, minha bebida. Aí aqui pra abrir tem, tipo, uma tampa. Aí tem que tirar a tampa. Ai, gente, se voou. Eu tô sentando, parece. Não, é o onde? Ela vai deixar tampado. Aí, olha, se voou. Aí tu pediu de manga e eu pedi de morango. Gente, eu não sei o que eu vou ter que fazer. Ah, eu vou furar aqui. Peraí, já volto com a gente. Deixa eu ver. Bom, agora é a fãs aqui que vai provar. Fãs, a tampinha era pra tampar isso aqui. E aqui tem um creme, ó. Esse mochangeli, salgado. Por isso que agora eu entendi. Porque é salt morango. Salt cream de morango. Super aprovado. Super indico. A Riko também, ela gostou dela. Esse aí, fãs, uhuuu. Gostosinho. Aqui, eu tô sentindo em qualquer lugar. Literalmente, em qualquer lugar. Vira um post de Instagram. Eu tô falando sério. Ai, quem tá rindo? Mas é sério. Eu sei que veio ali atrás. Tivei uma foto e a foto ficou perfeita. Eu vou botar aqui. Eu vim aqui, ó. Aqui, nesse lugar. E a foto ficou perfeita. Aqui tem várias regadas, né? Degrau, degrau, degrau. Aí, aqui, tipo assim. A gente vem aqui. Aí, aqui, a gente tá em pé. Aí, pra sentar, tipo. A gente senta. Tem um buraco aqui. Tipo, hora o desnível, saca? Na facola. Hora o desnível, tipo. Aqui é onde tá com a fé. E onde é, saca? Doideira. Fãs, aprovado. E ele não é doce. Então, tipo assim. Não é enjoado de doce. Mas enjoou um pouquinho de fato de sal. Não sei explicar. Também, uma agulha enorme, né, gente? Bebe isso aqui tudo. A escadinha. Que a gente veio. E embaixo. Então, como a gente foi emitir hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Espero que no canal. Compartilhe a gente com outras pessoas. Comenta aqui se vocês já vieram. Qual é a comida favorita de vocês. E até o próximo vídeo. Então, fãs. Agora eu vou estar mostrando o que eu comprei lá na Liberdade. Comprei esse tupo aqui. Foi R$16,00 de queijo. Comprei essa sopinha aqui de mi-sushiro. Que foi R$3,00 e alguma coisa. Eu comprei esse anigre aqui. Mas era pra eu comer lá. Só que acabou que eu não comia. Aí eu trouxe pra casa. E foi R$1,50. Dá pra ver. Comprei esse tupo aqui de kiwi com morango. Ele tem meio litro. Eu achei tudo. Eu ia beber como era meu nigeri. Mas acabou que eu não comia. Eu esqueci. Esse tupo aqui foi R$7,99 ou R$8,00, né? No caso. Comprei esse soju aqui também. Mas não é pra mim. E é de morango. Eu acho que foi R$32,00 e alguma coisa. Comprei J-Hope. Eu nem beia pro café. Mas comprei. Foi R$11,99. Aí minha irmã viu que eu comprei o J-Hope. E quis de mim. Aí eu já tinha saído da loja. Aí eu fui em outra loja. E peguei R$8,00. R$7,99 nesse aqui. Aí eu fiquei. Gente, por que eu não comprei o J-Hope, né? Mas tudo bem. Tempo agora de roupa de mim. E eu comprei essa bolsinha aqui lá na Wicop. Foi R$2,00. E aí eu kindinho isso. E agora eu fiz isso. E eu fiz isso. E aí eu vou.